Hoje de manhã nós estivemos na Grota do Rafael, no Jacintinho, para mostrar a situação de uma escadaria que está cedendo por causa de vazamento, isso mesmo. O William Stavares mostra pra gente agora. O jornalismo da TV Pajussara volta à Grota do Rafael para mostrar que a família que mora nesta residência continua sofrendo muito, porque aqui não tem escadaria, não tem corrimão e existe uma infiltração de água de esgoto que está comprometendo a estrutura da casa. Essa água, em vez de ela descer pelo esgoto, ela está se frutando por baixo da minha casa e está saindo ali do lado. Está muito preocupante, estou muito preocupada, porque eu tenho medo até porque eu tenho minhas crianças, e até para dormir está sendo um absurdo, porque eu não consigo dormir à noite. Porque eu tenho medo da casa desabar, e já vinha, já falou, e nada, e nada, e cadê o povo pra me ajudar? Eu não tenho condição de fazer. Se eu tivesse condição de fazer, eu fazia, mas eu não tenho. Aí fica nessas coisas, eu não sei mais o que fazer. O infiltramento de água está sendo tanto aí embaixo, que agora estourou a sapata lá por trás. A água está saindo por lá. Então, estou vendo a hora de um dia aí, eu estar dormindo com a minha esposa e meus filhos, e a casa desabar com nós dentro, porque como você viu aí, ali do outro lado está saindo toda a água. Agora, falou da outra vez, não veio ninguém da infraestrutura. Isso dói no meu coração, dói no coração de todo mundo aqui, rapaz, nós não aguentamos isso mais não. E ainda mais o fedor, mosquito, é de monte, dentro de carro à noite nós não conseguimos dormir. Aqui, nesses buracos, é tanta barata que sai, que nós temos que botar pano pra vedar aqui na porta, que entra barata de monte. Cadê aí? Nada, nós temos esquecido, nós só é lembrado de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. Não pode, tem que lembrar de nós, porque é nós que coloca eles lá em cima. Não é ninguém não, é nós, nós os humildes. Eles precisam de nós, e agora que nós precisamos deles? Cadê eles aqui? Pra ajudar nós. Pô, tô vendo a hora como eu disse da outra vez, eu tacar minha esposa na feira, Deus o livre no tempo de chuva, e nós só receber a ligação, que a casa desabou em cima dos meninos. Pô, será que eu vou ter que estar tocando toda vez nessa tecla? Olhe por nós, ajude. Nós somos carentes, nós somos trabalhadores, nós vivemos na feira, tá entendendo? Nós estamos lá, todo dia, nós não somos bandidos, não somos nada. Nem os bandidos merecem viver dessa forma, porque todo mundo é ser humano. Então, por favor, olhe por nós aí, ajude nós aí, ajeitear aqui, fazer escada, botar o saneamento aí que está precisando, botar um corrimão, uma coisa e outra, só vejo o pessoal se acidentando aí. Do Jacintinho, o William Chavares. Pois é, esses moradores com toda razão. E a gente ainda sabe que essa situação, que já é ruim agora, sem chuva, vai piorar quando começar o período chuvoso, né? Não tem a condição nenhuma de uma pessoa idosa, com deficiência, com uma criança, pessoa grávida, passar por aí. Pessoa normal, que não tenha nenhum tipo de problema, de dificuldade de locomoção. Não consegue passar por aí, imagine quem mais precisa se deslocar aí. Além disso, o risco maior de desabamento nesse período de chuva, afinal, a quadra chuvosa já está para começar. Nós entramos em contato com a Seminfra e estamos aguardando a resposta sobre esta situação.